Eles têm algo a mais, é o que o Lucas Veríssimo está dizendo sobre a decisão aí contra o City no Mundial de Clubes, a gente perdeu por 3x0, mas esse placar foi de longe, mano, nada a ver, porque a gente pressionou, a gente criou várias e várias chances também, merecíamos uma vida melhor nessa decisão. Aí, como vocês podem ver, o João Vitor pode estar de saída, é mais uma notícia, a gente vai dar uma reformulada no elenco, alguns jogadores vão para o futebol europeu, com certeza vai ser difícil segurar os caras. E não dá mole não, cara, atualizada aí a classificação dos clubes mundiais, olha só, o PSG é o melhor do mundo, o City o segundo, mas o Timão já aparece em décimo primeiro. Será que a gente consegue entrar aí no G10 nessa temporada? Já somos disparados aí o melhor time brasileiro no ranking, o outro segundo, no caso, é o Flamengo lá em vigésimo quarto. Temos agora o anúncio do melhor jogador do futebol sul-americano, olha o Gabi, Gabriel Barbosa ganhou o rei da América e ele está levantando a taça que, na verdade, é do melhor jogador do futebol europeu. É, vai entender a edição que eles arrumaram aí, mano, mas é isso, Gabi, Gabi, gol! Chegamos então, ó, último dia, bora partir para a terceira temporada, buscar alguns reforços, dar uma reformulada no time, o Ceará, o Operário Ferroviário, o Atlético Goianiense e o Guarani subiram, caíram aí o Havaí, o Esporte, a Ponte e o Goiás. Temporada 2023 está começando, bebê! Já vamos avisar aí, mano, que o foco é conseguir uma vaga para a Libertadores? Nada, mano, o foco é vencer o Campeonato Brasileiro e também a Liberta de novo. Aí tem alguns jogadores voltando, como o garoto Watson, ele pode ser muito utilizado e provavelmente a gente vai ter alguns jogadores aí se aposentando, assim como foi na última. Chegaram dois, né, o Watson e o Xavier, dois moleques da base aí do timão, ó, vamos dar uma ligada na idade deles, 23 para o Xavier, que é volante, 76 de over. O Watson também 23, mais 77 e ele é meia atacante. O Vina tem oferta, ele está caindo bastante em rendimento, mas por enquanto vamos manter o cara. De início, vamos aguardar chegar algumas ofertas aí para os nossos jogadores, mas vocês comentaram bastante aí que o Guga talvez não está rendendo tanto e a nossa defesa, o João Vitor já está querendo ir para o futebol europeu, o Veríssimo está rendendo. O João Vitor foi mal, né, cara, aí no Mundial contra o City, mas ele segue que é joia aí do timão, 25 anos só. Agora o João Paulo está bem com 82, é líder, 28 anos, Vinícius Machado foi bem na decisão do Mundial por aquela questão que a gente viu, mas, cara, 23 anos, né, vamos tentar emprestar o moleque e buscar um outro goleiro aí para ser banco do João Paulo. Fica ligado que a gente tem muita grana nos cofres, 400 milhões e 71 de salário. Na época o Ivan foi embora praticamente de graça, na verdade ele foi de graça porque a gente não renovou o contrato, a gente viajou, ele está jogando no porto e pode ser uma boa, né, repatriar o Ivan para o timão. Ele está com valor muito acessível, ó, 10 milhões a multa recisória, negociando direto o cara está pedindo bem salário. Vamos oferecer 15 para ele, um pouco de bônus e vamos deixar aí 3 anos de contrato. Também podemos tentar a volta do Malcom e vender alguns dos atacantes que não renderam tanto, como é o caso do Brenner. Ele teve poucas chances, é verdade, mas as chances que ele teve ele não vingou. O Malcom a gente pode oferecer aí, cara, 180 milhões, já que ele já foi jogador do Corinthians revelado aqui, se eu não me engano, e ele merece todo o prestígio. Vamos oferecer esses valores e ver se o cara vai topar. Galera, também comentando aí opções para zagueiro, o mais pedido por vocês é o Nino, que inclusive pode brigar como um titular aí de repente no futuro. Ele tem 83 de over, a gente pode pagar os 31 milhões de multa e negociando direto o cara não quer sair do Fluminense. Vamos oferecer 15 para ele, 15 de salário, 3 anos de contrato, bônus de atuação de vitória e aquela cláusula de não tomar gol. Cara, agora a gente vai ter que tomar, infelizmente, essa decisão aí de vender o Vina, já que chegou o Adson e também o Matheus Araújo. A gente precisa dar oportunidade para os moleques. Obrigado por tudo, Vina. Essa aí está doendo, cara. Sinceramente, está doendo no coração, mas vai ficar sem noção, né? A gente fica aí com o Vina veterano demais e não dá chance aí para o Adson e para o Matheus Araújo. Temos agora aquele torneio de pré-temporada, cara. A Florida Cup, são três jogos valendo taça e tudo mais. A gente vai utilizar esses três jogos para ver quem deve continuar no Corinthians e quem deve ser negociado, vendido literalmente. Aproveitem também e comentem aqui embaixo, cara, porque a gente tem que reformular o time para ter uma nova atmosfera. É claro que quem se dessacou muito, a gente não vai vender. Talvez pode ser o último jogo aí do Vinícius Machado com a camisa do Timão. A gente vai pôr ele, já que o João Paulo está seta para baixo. O Guga, cara, está doidinho para ser vendido com essa seta ali. Vamos do veteraníssimo Fagner, já tem apenas 76 de over, 34 anos para jogar ali de lateral e meio complicado. Vamos meter o Zé Gabriel também no lugar do Patrick de Paula e a gente começa com o trio ofensivo daquela temporada. Não, cara, eu quero espetar ali o Claudinho nessa ponta, porque eu acredito que ele pode ser o titular. O Roger Guedes já está caindo muito de over, jogando ali como centroavante da esquerda. Tá, manda a série, vamos junto, cara, para a terceira temporada e quem sabe conquistar todos os títulos da Copa do Brasil, que a gente ainda não ganhou e, é claro, o Mundial de Clubes. Arrebenta aí no botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora encarar o time mexicano do Chivas Guadalajara. E depois a gente confere os outros dois. A gente já quer conquistar esse torneio de pré-temporada para começar muito bem o campeonato. Tá, Bela, eles fizeram uma sombra aí de sacanagem nesse estádio, né, mano? Mas vamos seguir firme e forte, bola tá no Fagner, marcação tá encarando ele também, ele faz a finta, boa Fagner, levantamento, primeira trave, sobra do timão, Michael com o Arrascaeta, bateu, espalma o goleiro do Chivas. Aí vem o Fagner, prepara para cruzar, olha ali de três dedos no Arrasca, devolveu com ele, Corinthians começando bem, tocando, chegando, bola no Gabi, prepara o chute, já tem corte. E ele fez a finta na defesa do Corinthians e quase 1x0. Vamos Yuri também, acompanha o Corinthians, bola para o Arrasca, mais atrás Gabi, chegou, olhou o Claudinho, o domínio é top, Claudinho! Vamos o timão! Chegaram ali para bater, cruzado, bola passa, beijando a trave. O toque aí no Godinis, cara, o irmão do Chaves bate, espalma o nosso querido Vinícius Machado. Yuri Alberto com o Gabi, gira, toca no Claudinho, vamos aparecer, Claudinho carrega, tem espaço, vem, marcação em cima dele, bateu para o gol, defende! Vamos que o segundo tempo está rolando, Michael com o Gabi, Gabi na bola para o Yuri, e devolveu com ele, bateu, ficou caído ali o Yuri, juizão não deu nada. Segue aí o timão ainda, Arrascaeta, solta ela no Michael, adianta o Urquitabela, vai, mano! Erramos o último passe, bola na área, apreensada ali, Beríssimo afasta errado, vai na sobra, bateu em cima, o Arana! Ô, Guilherme Arana! Eita, é gol do Chivas, Guadalajara, Gustavo Silva, o mosquito, mano! Gustavo, o mosquito, o lei do Waze aí para o Corinthians. Tocou, vem, giro, vem, batear! Ô, Vinícius! Eu estava, juro para vocês, que eu estava pensando em manter ele aí no time, mas depois dessa entregada e não saia de errada, né? A gente tentava lá na frente para o atacante, ele bateu fraquinho e depois nem saltou na bola. É, velho, tá danado, hein, mano? Tá danado, teve uma falta ali, o Juizão deu vantagem, depois os caras bateram rapidinho. Olha a tabela, olha o gol, 3x0, mano, 3x0! Tá aí, ó, 3x0 realmente, cara, e tem o Denúbio e também o Kashima Antlas do Japão nesse nosso grupo. A gente ainda tem chance, sim, de título, é só vencer com um bom resultado aí os dois jogos. E para ser sincero com vocês, cara, eu estou pensando em voltar à formação mais original aqui, ó, para ter um ponta esquerda e também ter um ponta direita. A gente está com os caras muito entrosados, mas muito próximos um do outro. E vamos deixar assim agora, só para fazer um teste realmente aí. Vou manter o Roger Guedes dessa vez? Não, vou deixar o Claudinho novamente. O Roger Guedes é da esquerda, mas o Claudinho tem 84. E na direita, cara, a gente tem o Willian, só que a gente está tentando contratar o Malcom. E depois com o Yuri Alberto Brenner, e aí a gente vai ter que vender um dos dois, já que teremos só um reserva para o Gabigol. Eis que aparece aí, hein, fechamos, cara. O Malcom está pedindo um pouquinho mais de salário, mas não, cara, ele não quis. A gente negocia então com o Ivan, o goleiro, ele quer mais salário para voltar o Corinthians, 83 de over. Cara, pode ser uma boa, né, vamos recontratar ele. E tem o Nino ainda, o zagueiro. Ó, e pintou a oferta pelo Guedes, hein. Roger Guedes, pretendido aí pelo Nice. No momento a gente não tem outro ponta esquerda, então vamos ficar com ele. A oferta aí do João Vitor é monstruosa, é pagando aí praticamente a multa recisória dele. Mas é claro que vamos recusar, né, só se realmente pagarem a multa para levar o João Vitor. Aí, vamos voltando, cara. O goleiro está de volta. Ponta direita tem até o Anthony, mas para ele vir jogador aí do São Paulo, acho que vai ser difícil dessa vez. A gente já contratou jogadores desse tipo. Mas temos aí o Arthur, ó, para a ponta direita, para ser titular, o Arthur já está com o overall muito bom. Mas eu vou tentar mais uma vez o Malcom, que é cria do Corinthians, cara. Vamos oferecer aí 194 milhões para a gente dar uma afogada aí no nosso salário. Também vamos dar 23. Bônus para ele de atuação de gol e de vitória. Agora ele deve vir. Caso o cara não topa, vamos tentar o Arthur, que é bem mais barato. Só que o Arthur já está muito manjado aí nos outros youtubers, né. Todo mundo praticamente contrata ele. Mas vamos mandar uma oferta assim e esperar para ver o que vai dar. Então é isso, ó. Vamos para cima do Kashima e a gente vai usar essa formação agora para testar os caras na posição original. Com o overall máximo possível ali. E eu acredito que vai dar bom. Sobre o Guga, a gente vai começar com o Fagner de novo. O Guga não quer jogar. Vai lá, hein. Time japonês ali não é time bobo não, meu irmão. Mas vamos buscar essa primeira taça aí da temporada e planejar aí o nosso time para ficar muito forte. Braçadeira ali está com a rasca, mas vai ser do William quando ele for titular nas próximas. Toca ali para o meio. O Everaldo já chegou veríssimo. Tira ela para o timão e vamos sair, hein. Claudinho já viu o William, esticou um bolão para o William. Chegou na frente e bateu de cavadinha. Volta no Gabi. Defesa, tira, briga, Claudinho. Estou gostando desse início. A primeira movimentação foi excelente. Tem pressa aí no lateral o Fagner. Cobra ela para o Michael. Traz para o meio, pode até bater. Já viu o Gabi, tocou nele. Vem Gabi e gol. Goleirão, goleirão. Arrascaeta dominando essa. Tem passagem ali do Arana. O toque é bom. Vamos, Claudinho, da opção. Apareceu na esquerda. Chegou cruzando. Bola para o William. Por cima do gol. Volta para o time japonês. Tirou, voltou. Patrick. De palo, Patrick. É gol do Kashima, mano. 1 a 0, Juan Alano. Bora ir para o segundo tempo, cara. A gente teve algumas chances, mas o time não fez. E tomou 1 a 0. O Gabi tenta. Volta com a Arana. Vamos trabalhar ela no meio campo aí para o Maicon. Já dá para chegar soltando aquele foguete. Só vamos, cara. Claudinho já vê o Gabi gol livre. Tem aí o William. O tapé nele. Espera o Gabi. Chamou. 1, 2. Vai, Gabi gol. Opa! Ele foi empurrado dentro da área. O juiz não dá, mano. Ele não marca o pênalti. Vai, Guilherme Arana. Vai, Patrick. Bola é para o Arana. Chegou ali de fundo. Vai limpar. Olhou para o meio. Volta no Patrick. Toca de primeira para o Arrasca. Vem girando para bater. Desviou na marcação e não entra. A Arrascaeta veio buscar o jogo. Recuperou para o timão. Tem o Gabi. Tem o Veríssimo. Bola é para o Gabi. Gol. Vamos lá. Lucas Veríssimo passa o William sozinho. Bolão para o William. Rede! O Corinthians empate. Gol do William. A gente, aos poucos, vai voltando aquele entrosamento. Por isso, é importante demais, cara, jogar esse torneio de pré-temporada e dar um equilíbrio para a equipe. Ver quem são as peças que vão iniciar a temporada e ver aí se vai dar certo ou não. Voltar às origens, né? Ter, literalmente, o ponto à direita e o ponto à esquerda e não três centroavantes lá entrosados juntinhos um do outro. E tem bola lançada. Não tem impedimento do Arthur. Tem gol, cara. João Paulo sai muito mal ali também. Ficou cara a cara, né? Estava difícil. E olha só a condição, mano. Olha onde estava o Arana. O Arana está perdidaço no jogo. Era o único que dava condição para os atacantes. William tocou para a Rascaeta. Já viu o Gabi. Gol. Preparou. Mandou. Gabi! Gabi, Gabi, Gabi. Gol do Corinthians. Empata a partida. 2x2 ainda dá para virar essa parada. Eu não queria fazer alteração, né, mano? Para treinar todo mundo. Mas como o Gabi está certa para baixo, vamos meter o Yuri. O Claudinho cansado. Vamos de Roger Guedes. E o seguinte. A Rascaeta vai dar lugar. Vou pôr dessa vez o Adson. Mas a gente tem o Matheus Araújo aí também no time. E tirar o Patrick de Paula para promover a entrada aí do Xavier, que é volante da base. E estava emprestado. Bora ver se a gente tem mais uma chance. E vai ter, hein? Olha o Veríssimo. Já viu o Yuri. Tocou para o meio. E o Yuri tentou um chapéu. Michael tenta o toque ali para trás. Vai acabar o jogo. Fim de papo, cara. A gente ainda tem chances matemáticas. Apesar dos caras estarem exaustos. O caso aí do Lucas Veríssimo. Chivas, Guadalajara e Danúbio empatam. Olha só. É o que eu falei, cara. A gente tem chance. Na verdade, não temos, né? Que vai ter confronto ali direto. Para trazer o Malcom 219 milhões é o que o Zenit está pedindo. É realmente um valor muito acima. Mas eu vou ser sincero, cara. Eu vou trazer ele pelo simples fato que todo mundo contrata o Arthur aí e já está manjado, né? E a gente precisa gastar grana também. Porque senão vai ficar muito apelativo. O Corinthians cheio de dinheiro e já cheio de craques. Então o Malcom, 220 milhões. A maior contratação da história do Corinthians. Ele vem, mano. E olha só. Agora a gente fecha o time. Já que só temos o William de ponta direita. E a gente vai sim iniciar a temporada com esse esquema. Jogou melhor do que os três atacantes ali do início. E eu quero ter o time mais dividido para essa temporada. Para a gente tentar algumas jogadas diferenciadas de ponta. E não só aquelas tabelas centrais. Esse elenco vai ficar fera demais. E o Ninon está voltando, de repente, para botar o João Vitor no banco. Em questão de over, ele está acima. Ah, e eu estava falando sobre o Matheus Araújo, mano. Ele ainda está emprestado. Quem só voltou é o Adson. Então, cara. Está tranquilo ainda para a gente. Dá para dar chances para o Adson. Já que a gente vendeu o Vina. E o Adson vai ser o reserva aí do Arrasca. Vencemos aí a última partida por 2x0. Mas o Chivas Guadalajara foi o campeão com sete pontos. A gente já não tinha mais chance. E agora sim, mano. Bora começar de verdade essa temporada no próximo episódio. Vai começar a terceira temporada na Copa do Brasil. E está aí o Malcom sendo apresentado. A maior contratação da história. 220 milhões. Para trazer essa fera aí de volta para o Timão. E ele vai render muito, né, cara. O William vai ser a segunda opção aí. É claro, pela idade. O Malcom começa os jogos. E vamos ver se ele vai dar conta também. Tamo junto sempre. E até o próximo vídeo com muito mais emoção de verdade. E ainda tem dinheiro, mano. Ainda sobra espaço para tentar um outro reforço. E vender mais algumas peças. Comentem aí, cara. Quem deve ser vendido e quem deve ser contratado. Confira um dos dois vídeos da tela. Tamo junto é nóis. Continua no Geração Gamer.